Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A luta livre, cara, ela é tão rica e complexa como confusa. O próprio termo, né? Luta livre. É. É um termo que acaba confundindo, né? Muito. Pra vários, a luta livre foi um cara do jiu-jitsu que saiu do jiu-jitsu e tirou a parte de cima. É, o pessoal fala que a luta livre tem a... Tem uma história, tem uma raiz que é até pouco divulgado, né, cara? É pouco falado, pouco explorado, pouco reconhecido. Acho que mereceria mais. Tem caras muito bons que vieram da luta livre. E a própria luta livre teve influência no jiu-jitsu, não foi? Tem. Você tem uma... Você tem ali... Vamos dizer que a identidade, a identidade da luta livre, eu acho que também no jiu-jitsu brasileiro, foi ali aquele combate onde o Carlos... Carlos Gray se enfrenta ao Donato... O Donato, não, desculpa. O Manoel Rufino. Ah, eles se enfrentaram? É, eles se enfrentaram. O Manoel Rufino, ele... Ele treinava na ACM, na Associação Cristão de Moços aqui do Rio. Ele acaba indo para os Estados Unidos, lá em Nova Iorque. Ele passa uma temporada onde ele aprende o catch. Ele retorna para o Brasil e começa a difundir a luta no final da década de 20. Ele botou o nome de luta livre? Luta livre. Era mais fácil das pessoas entenderem. Sim, sem dúvida. Usavam os dois termos, né? O catch e a luta livre. Certo. E com o tempo, a luta livre, ela começa a ganhar as manchetes esportivas, chama a atenção do Carlos. O Carlos, ele desafiava, na década de 30, toda a luta que tivesse ali. Botou a cabecinha para fora. Despontando, né? Ele fez isso com a capoeira primeiro e depois ele acabou desafiando o Manoel Rufino. Então, eles têm ali um... Uma... Uma desavença, né? Acaba virando uma coisa meio pessoal. Mas o certo é que a luta acontece. E para essa luta acontecer, é onde você tem ali um misto das regras. Porque o Carlos queria em uma regra, o Manoel Rufino queria em outra. Então, eles acabam ali adaptando essas regras. Onde, para mim, na minha visão, é que você nasce ali a luta livre. Ou a luta livre como nós conhecemos hoje, né? E o jiu-jitsu. Como nós conhecemos hoje. Que bacana. Então, foi um misto de regras. E o interessante é que esse misto de regras, ele tem continuidade. Depois, o próprio Carlos, na Academia da Abrantes, ele tinha um estadinho. Ele transformou esse estadinho num palco para lutas amadoras, né? Então, você tinha a luta ali de jiu-jitsu. O pessoal botava o kimono. E tinha de luta livre também. O pessoal fazia ali o ADCC em meados de 30. E isso continuou, né? Você tinha diversos veteranos ali também, que já vinham lá de trás. O pessoal vinha da luta greco-romana. Abraçou o cat, que era muito mais dinâmico. E a coisa começou a crescer muito. Então, a rivalidade entre as duas lutas, você já vem de 30. A certidão de nascimento nasce ali. Nasce ali com o Carlos e o Rufino. Não começou no Rio de Janeiro a parada já. Aí, depois, você tem ali vários embates entre representantes das duas modalidades, que são lutas épicas, né, cara? É. Você tem diversas lutas ali. E a própria regra que os brasileiros desenvolveram com o Cat, ela acaba servindo ali de parâmetro, né, cara? Para o primeiro campeonato de wrestling oficial no Brasil. Já ali, chancelado pela Federação Internacional. Os caras criam ali o primeiro campeonato brasileiro, porque queriam mandar o pessoal para as Olimpíadas. Os brasileiros. Para lutar o wrestling. Para lutar o wrestling, cara. Só que na cabeça do pessoal aqui, cara, o wrestling, luta livre, era a luta de finalização. Os caras estavam confundindo o Cat com o wrestling olímpico, digamos assim. E o primeiro campeonato em 49... Deu só finalizando todo mundo. Deu só finalizando, cara. Era a guilhotina, a chave de pérmio lá com o voador. E foi muito legal. E eles acabaram se classificando. Foram três cidades, né? Foi Rio de Janeiro, foram os cariocas, os gaúchos e os paulistas. Aí o Rio de Janeiro tirou em primeiro, os gaúchos em segundo e os paulistas ficaram em terceiro. Aí montaram ali o primeiro time para competir. Só que aconteceu um problema ali de logística. Eles acabaram não competindo, né? Então, acho que a primeira... Acho que o primeiro grande destaque, que a gente sabe pelo menos até hoje, que a gente levantou em jogos internacionais, né? Foi um aluno do Tatu, chamado Antenor da Silva Baianinho. Ele foi campeão... Ele foi vice-campeão, cara, do Pan-Americano na Argentina em 51. Deu Wrestling? Deu Wrestling, cara. Mesmo tendo feito com a regra Tupiniquim aqui as seletivas, o cara chegou lá e se adaptou às regras de lá? É, isso foi um pouco depois. Ah, tá bom. É porque depois de 49, eles acabam focando nesse projeto olímpico. Mas me fala como é que aconteceu depois que eles se classificaram com as regras Tupiniquim e chegaram... Não, eles acabaram não indo. Em 49, eles não foram. Tá bom, beleza. Se teve problemas ali logística, eles acabaram não indo. Tá. Então, eles só conseguiram ir nesse Pan-Americano em 51. E até lá já tinham entendido que a regra era... Já. Aí o pessoal disputava, geralmente, na luta greco-romana, disputava no estilo livre, né? E também disputavam na luta livre esportiva, que era uma coisa nossa. Entendi. Uma coisa Tupiniquim, entendeu? Porque você tinha... Cara, até a década de 60, a luta livre, de forma... De forma generalizada, ela era até maior que o jiu-jitsu, cara. Sério? Sério. Você tinha no Brasil inteiro, né? É claro que o foco sempre foi o Rio de Janeiro. Esse pessoal do Rio de Janeiro, eles viajavam e começavam... Pô, o próprio Tatu, cara. O Tatu ia pra São Paulo, o Tatu ia pra Minas. É, o Tatu foi pro Rio Grande do Sul. E eles iam montando ali os instrutores. E você tinha diversos eventos. Um outro cara também muito importante pra história da luta livre foi o George Grace, cara. Foi um Grace. Por quê? Um Grace. Porque ele representava a luta livre também. Ué? É. Um Grace representava a luta livre? É. Lutava pelo nome da luta livre? Isso também. É. Polêmico, hein? É, porque quando você tem a Academia Grécia na década de 30, né? Você tem um projeto deles na década de 20, quando eles chegam no Rio de Janeiro, né? A família. E esse período ali é obscuro, né? A gente tenta levantar algumas coisas ali. A gente sabe até de muitas coisas, mas ainda é um período obscuro. Eles tiveram a academia durante a década de 20, né? No Rio de Janeiro. Depois eles vão pra São Paulo e retornam pro Rio de Janeiro. E abrem uma academia na década de 30, né? O Carlos junto com o amigo dele lá de Belém do Pará, o Donato Pires, que também era aluno do Conde Coma, né? Eles foram alunos do Conde Coma. Abrem uma academia e ali começa a história, onde você pode ali, de forma mais concreta, né? Seguir, né? Essas pistas que eles vão deixando. Então, você tem matéria de jornal, entrevista, tem um monte de coisa ali que você consegue traçar ali, né? Uma linha cronológica. E o primeiro top time ali da academia grise na década de 30, né? Não envolvia o Hélio, porque o Hélio era muito novinho. Entendo. O primeiro cara ali na linha de frente era o Carlos, né? O Carlos que ia pra linha de frente, mas ao mesmo tempo era o treinador dos irmãos, né? Então, o segundo sujeito ali era o Osvaldo, né? Você tinha um Gastão que não se envolvia muito com luta, né? E você tinha o Jorge. O Jorge era bem novinho. Você tem ali o Jorge, cara, já em 1927, cara, participando de torneio de boxe, amador. Os caras muito mais velhos, maiores que ele, né? Você vê como o Jorge era guerrido. Ué, já treinava outras lutas. Garoto de 16, 17 anos ali. Que bacana. Treinando boxe. Depois ele acaba, ele acompanhou o Carlos, né? Por muitos lugares que o Carlos foi. Então, ele aprendeu, ouviu muita coisa. Então, na década de 30 ali, ele era o sujeito de frente ali. Ele enfrentou várias paradas duríssimas ali. E na luta entre o Carlos e o Rufino, quem levou? Você tem isso documentado? Cara, foi uma luta que acabou... Ela foi uma luta muito polêmica, já começando por causa das regras. E teve uma divergência entre eles ali, porque em um determinado momento, eles saem da área de luta, que era um colchão que foi colocado ali. O juiz bate nas costas do Manuel Rufino. O Carlos estava por baixo, né? O Rufino derruba o Carlos Grace. Se mantém na guarda ali. E eles acabam se movimentando, saem da área de luta. O juiz bate nas costas dele e pede para parar. Então, ele para de lutar. E, nesse momento, o Carlos parece não ter ouvido a interrupção do juiz. Ele aplica uma guilhotina no... No Rufino. No Rufino. O Rufino bate. E o Carlos levanta, né? Pô, ganhei, acabou e tal. E o pessoal começa a falar que não, que tinha... O próprio Rufino fala não, você não ouviu o juiz e tal. Você tem uma confusão ali. Eles tentam retornar à luta, só que o Carlos acaba abandonando novamente a luta. Eles acabam dando a vitória ali para o Manuel Rufino, né? Porque o Carlos se retira da luta. Ah, foi. Então, acabou. Mesmo finalizado, deram a vitória para o Rufino. É. Porque o juiz reconheceu que ele interrompeu a luta. Então, você já tem ali uma... Começou a guerra. É. Ali você já tem um começo ali bem turbulento entre luta livre e jiu-jitsu. Mas sempre houve assim, cara. Uma dobradinha entre essas duas modalidades. Que legal. Sempre andaram de mãos juntas até pouco tempo. E depois, hoje com a paz que reina aí no mundo das lutas, né? Eu acho que isso só tem a aumentar. Sim.